De acordo com um texto aprovado na Câmara dos Deputados, os traficantes passam a ter uma pena maior de 8 anos de prisão. Mas especialistas alertam, a medida pode aumentar a população carcerária no país. O Brasil já experimenta um vertiginoso aumento da população carcerária. Nas últimas duas décadas, houve um aumento de 380% no número total de presos, segundo dados do Ministério da Justiça. E pesquisas evidenciam que há um perfil muito claro do alvo da nossa atual legislação antidrogas. É um jovem entre 18 e 28 anos, afrodescendente, com uma educação que não ultrapassa o primário, sem antecedentes criminais, com pequenas quantidades, presos sozinhos, sem armas, em vias públicas, sem nenhum tipo de prévio trabalho de inteligência policial. Esse é o quadro que precisaria ser atacado e que, infelizmente, o projeto do deputado Osmar Terra não ataca. O que o projeto faz na questão penal? Aumenta a pena mínima do tráfico de drogas, vai de 5 para 8 anos, quando o agente exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa. Esse aumento de pena é, evidentemente, inconstitucional. No caso do homicídio doloso simples, matar alguém, a pena é de 6 anos. Como é possível impor ao tráfico de drogas uma pena de 8 anos? Um dos maiores problemas da lei de drogas, e talvez o Senado possa se debruçar sobre esse assunto para, eventualmente, corrigir, é justamente a ausência de uma distinção adequada entre quem é traficante e quem é usuário. Em Portugal, por exemplo, há um critério objetivo que é o da quantidade. A quantidade de até 10 dias de consumo caracteriza o uso e quem tem mais do que essa quantidade será, em regra, caracterizado como traficante. Esse é um critério objetivo que ajuda a fazer a distinção. No Brasil, nós não temos esse critério, o que significa dizer que muitos usuários são presos como traficantes. Talvez isso explique esse fenômeno do encarceramento em massa. E mais do que isso, é um encarceramento em massa seletivo, porque os pobres são considerados traficantes, enquanto os ricos são considerados usuários. Ah, vamos separar o usuário e o traficante pela quantidade de drogas. Isso é uma... vamos combinar. Se nós fixarmos, como o deputado queria, o deputado do Paulo Teixeira queria, estabelecer 10 dias, a quantidade de drogas suficiente para 10 dias caracteriza quem é usuário. Acima disso é traficante. Eu quero dizer para vocês que isso vai cair no ridículo, porque nenhum traficante vai andar com droga há mais do que 10 dias. E aqui eu quero resgatar o trabalho da polícia e o trabalho dos juízes. Não são fascistas, não são racistas. O trabalho que eles fazem é importante para a sociedade brasileira. De fato, esse problema pode acontecer. Agora, o que existe hoje? Qual a realidade que nós vivemos hoje? A realidade que nós vivemos hoje é jovens usuários são presos e condenados como traficantes. Esse aumento do superencarceramento só pode ter uma razão. É propiciar o surgimento da privatização dos presídios. O business penitenciário. Transformar a prisão num negócio, o que é absolutamente contrário ao interesse público. Essa discussão é uma discussão baseada em evidências, baseada na gestão, baseada no sofrimento que a gente vê da população. Não é financiada nem por clínicas privadas, nem por quem queira botar prisões privadas no Brasil. Não é. Eu quero resgatar isso. Porque quem... Senão eu vou ser obrigado a fazer um outro raciocínio. Quem está a favor da liberação das drogas é quem tem altos lucros com o vício hoje. As grandes indústrias fumageiras, a grande indústria que vive do vício, está muito interessada, sim, em liberar maconha, em liberar tudo isso, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro. Ou vocês acham que o pessoal vai ficar plantando maconha em casa? Eles vão ganhar. E os grandes especuladores internacionais, o senhor Jorge Soros, tem, através da Open Society e através dele mesmo como doador individual, é o maior doador das ONGs que hoje militam aqui no Brasil a favor da liberação das drogas. Por que será que o maior especulador do mundo está interessado em liberar drogas, aqui nos Estados Unidos, em tudo que é lugar? Por que será? Pela saúde dos nossos jovens é que não é. O Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado aprovaram recentemente um texto que acabou de entrar em vigor, entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2013, que é a lei 12.850, define a organização criminosa e dispõe sobre a organização criminosa. Portanto, esta parte penal, na nossa estimativa, deve restar prejudicada. Ao que tudo indica, esta parte será suprimida do texto aqui em tramitação no Senado. Com relação à guerra às drogas, os Estados Unidos investiu em programas de prevenção mais de 20 bilhões de dólares até 1990 para implantar o sistema de diga não às drogas. E a conclusão foi que depois de 15 anos de guerra às drogas, 20 bilhões de dólares, a eficácia considerada foi nula. Pior, em alguns grupos de início de adolescência, houve um estímulo da curiosidade e aumentou o consumo de drogas por esse grupo. E, para minha surpresa, os Estados Unidos começaram a mudar um pouco de trajetória a partir dessa avaliação. Nós, do Brasil, importamos esse modelo depois da avaliação de ineficácia. Quanto mais proibicionista ou repressiva é uma política de drogas, você fomenta formas mais perigosas de consumo. Formas mais perigosas de consumo, por exemplo, o quê? Na Lei Seca, um bom exemplo disso. É o único momento da história da humanidade onde se registrou uso injetável de álcool. Por que alguém injeta álcool? Por quê? Porque o indivíduo era dependente, o acesso ao álcool era tão difícil, quando ele obtinha uma pequena quantidade, ele queria ter o máximo efeito possível. Nem todo uso é prejudicial e demanda cuidados ou tratamentos. Por que não nos debruçarmos mais detidamente, humildemente, sem arrogância, nas experiências que vêm acontecendo pelo mundo? Não são poucas. Aqui perto temos a experiência da Argentina, do Chile, do Uruguai, que conseguiu construir uma ousada e firme resposta. O próprio Portugal, cuja política nos convida a rever nossa posição sobre os modos de tratar o consumo prejudicial, rompendo com a barreira criminalizante que impede o acesso ao tratamento para os que dele necessitam. Os 198 países da ONU proíbem o tráfico e punem com prisão o tráfico. Os 198 países da ONU. Não me vêm dizer que existe uma tendência mundial agora que vai mudar tudo? Existe um discurso que faz uma confusão nas pessoas. Que agora o Uruguai vai liberar, o Portugal já liberou, a Holanda liberou e agora o mundo todo vai liberar. Ah, o Colorado e o estado de Washington liberou e o mundo todo vai liberar as drogas. Isso não é verdade. Não existe liberação das drogas em Portugal, não existe na Holanda. Existem alguns aspectos de políticas pontuais que, umas até estão sendo revisadas, que na questão do uso, se é crime ou não é crime. Nós entendemos no nosso projeto de lei que o uso não deve ser descriminalizado porque as pessoas poderem andar sem risco de ser crime, poderem andar com droga no bolso, vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir o consumo? O que o projeto de lei fala? Ele fala com uma visão de saúde pública de diminuir a epidemia. Como é que se diminui uma epidemia? Diminuindo a quantidade de vírus circulante. Quanto mais droga na rua sendo oferecida, mais gente doente terá. Quando se toma posições firmes contra a droga, se reduz o consumo e se reduz as doenças, as pessoas doentes. Foi o caso da Suécia, o caso dos Estados Unidos, que é acusado de promover a guerra contra as drogas, mas que foi um país que reduziu pela metade o número de homicídios nos últimos 20 anos e reduziu de 4% da população independente do crack para 0,7% da população independente do crack. Essa é uma questão que é predominantemente do tema da saúde. É da cultura, é da segurança, é de uma série de coisas, mas é da saúde fundamentalmente. Um tema como esse que devia ser tratado não na lei de drogas, mas na lei que trata do atendimento à saúde mental das pessoas no Brasil. Isso aí, para mim, é o maior equívoco que está colocado aí, porque nós estamos misturando política de repressão, nós estamos misturando uma série de coisas que eu acho que não eram o lugar adequado para que isso se fizesse. O que tem claro é que prevalece o dissêncio em alguns aspectos, que prevalece a divergência em alguns aspectos, e talvez o nosso maior desafio seja mapear esses limites para a organização do sistema de política de drogas brasileiro sem querer impor a quem quer que seja aquilo que, na nossa militância, é o melhor caminho, é o melhor entendimento. Eu tenho a convicção, assim, de que a questão das drogas está muito relacionada às questões sociais e, sobretudo, também educacionais e da saúde. Por outro lado, eu, por exemplo, batalho muito para que em nosso país tenhamos uma renda básica de cidadania, porque eu tenho a convicção de que o dia que cada pessoa neste país tiver o direito de participar, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, não sei se sabem que isso já é lei, está aprovada pelo Congresso Nacional, um dia vai acontecer, porque será instituído por etapas, diz a lei, houvesse a renda básica, já teríamos diminuído grandemente as preocupações que o deputado Osmar Terra aqui colocou. Essa matéria, que certamente, pela importância que ela envolve, suscita divergências, opiniões contrárias, mas isso faz parte da nossa democracia. O desafio que o Congresso deve enfrentar na discussão dessa matéria é de fazer avançar a política sobre drogas, evitando retrocessos. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br.tv Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho